Fala rapazada do YouTube, Andrei Daer aqui hoje com mais um recebido aqui, mais um unboxing da Panini Eu fiz um corte aqui, né, na embalagem, vamos abrir aqui pra ver o que que temos aqui dessa vez, cara, na Panini Agradecimento especial pra eles mandando sempre coisa boa, vamos ver se é alguma coisa a mais de Batman, será? Olha Mais uma edição do Batman, cara, que beleza, morcegão, vamos ver o que tem dessa vez aqui no unboxing da Panini Pera aí, cuidado Amo esses boxes do Batman, cara, 80 anos do Batman Lembrando, galera, que a descrição do vídeo vai conter, além das redes sociais, né, o meu site, o site do Galaxia Nerd, né Vocês também vão poder conferir o link da loja da Panini, pra quem quiser comprar as HQs, né, que vem aqui, os mangás Vamos abrir pra ver quais são as surpresas Tão, 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 tão Aqui vem a cartinha da Panini, pra mim, né, o Landrei Uau, cara Que lindo, mano A caça da besta Véi Muito bonita, cara Arte de fundo, olha Muito bacana mesmo, cara R$ 9,90 é o preço sugerido, né A propaganda da BGS com o dublador do Mario, né Cara Muito bonito Não vou passar muito aqui pra não dar spoiler pra galera que quer ler, né O pessoal não gosta muito de spoiler Vou folhear rápido pra vocês verem que a arte é muito bonita, cara E aqui Veio A Lenda do Cavaleiro das Trevas, volume 2, cara Livro grosso Né Eu já fiz o unboxing do primeiro aqui Incrível, incrível Super recomendo Pra galera que curte Batman principalmente, né Cara, muito bacana A Panini tá de parabéns com essas edições Do Cavaleiro das Trevas dos 80 anos De Batman Fico muito feliz, cara Por receber Esse conteúdo aí E poder também trazer pra galera Dar uma olhadinha, né Vou ler um pouquinho aqui É... Selecionamos algumas edições que falam sobre o Homem-Morcego mais famoso do mundo, né Em Batman Lendas do Cavaleiro das Trevas 2 Você poderá conferir as incríveis histórias do roteirista e editor Art Goodwin Dessa vez, o herói segue a incansável Batalha Contra a Yakuza Pois Bruce Wayne Vira alvo dessa organização Como se já não bastassem problemas O mercenário vindo do passado de Wayne Cria um plano para tomar de volta O que acredita ser seu Além disso Selecionamos também uma edição de Batman 30 Onde você encontrará Muitos desafios e aventuras Do Vigilante de Gotham City Esperamos que goste Com certeza gostei muito, Panini Muito obrigado E galera 80 anos de Batman Galera que ama Batman Com certeza é um prato cheio Panini trazendo muita coisa bacana, cara Vale a pena Colecionar e ler essas HQs Bom pessoal, espero que tenham gostado Eu vou terminando Esse vídeo de unboxing por aqui Volto futuramente com mais coisas aí Se Deus quiser Não esqueça pessoal de deixar o likezinho Para ajudar Se inscreva no canal se não for inscrito Compartilha com os amigos E a nós, tamo junto, cara Abração a todos aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo do The Games Brasil Valeu galera Obrigado Obrigado Veio